E aí, pessoal, aqui é quem fala, o Loki é meia meia meia, e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui de Crash Cars. E bom, pessoal, vamos já chegar abrindo aqui um baú, vamos ver, porque esse jogo aqui é muito louco, ele é um daqueles jogos com gráfico bonitinho, mas ele é ação até o fim. Ele, basicamente, você escolhe seus carros, você vai ganhando à medida que o jogo, você progride no jogo, e você tem chance aí de liberar os carros, evoluí-los, e até fazer pinturas legais. Vou mostrar aqui alguns dos carros que eu tenho, que eu já tô jogando esse jogo faz um tempo já, pra poder mostrar pra vocês conteúdo bacana. Esses daqui são os carros comuns, que são dados pela cor azul, deveria ser branco, né, mas o raro é roxo, então é meio confuso. Aqui tem vários carros, aqui tem outros carros secretos, eu tenho três, os carros secretos, falta o quarto, e falta liberar ele, pra mim liberar ele, eu preciso de um carro específico que eu ainda não tenho. Tem as raridades, as raridades são... ah, é verdade. Eu gosto muito desse daqui, que é o carro de fuga, porque você funciona de fuga, por causa que ele dá drift, é muito louco. Tem o hand-hover, que eu coloquei a pinteira de fogo. Tem esse carro aqui, que foi o carro mais broxante que eu já liberei no jogo, o fight skin, eu tenho quatro dele. Tem os carros létricos, que é representado pela cor vermelha. Alguns deles tem habilidades especiais, como esse daqui, ó. Esse daqui ele solta óleo na pista, mas eu gosto desse daqui, que ele... Ele lança três mísseis ao invés de um. E eu tenho também os que são lendários, que eu tenho só esse daqui, que eu tenho ainda muitos ainda pra liberar. Então eu vou com esse daqui, pra mostrar pra vocês como que é o jogo. Faz que esse daqui ele atira canhão pra todo lado, e ele é bem legal. Tem também missões que vocês ganham, esses dinheirinho aqui. Eu já vou abrir um crate pra vocês, mas antes eu vou lutar. Que esse jogo vai atualizar daqui um tempo, e ele vai adicionar algumas fases novas, carros novos. Opa! Você anda com os veículos, dando um clique de um lado ao outro. Isso daqui é uma das missões que eu tinha que... Ah, não, não tem nada. Perde se quiser, é um barco que não nada. A cada duas coroas você pega... Vou pegar uma moeda, três cinco moedas pra abrir um crate. Não é bem um crate. Isso daqui é tipo uma lookdown. Tem várias lookdowns, só que as outras são tudo de cache. Isso daqui é a melhor lookdown que vai vir do bagulho lendário, que é legal. E esse daqui vem épico e lendário. Isso daqui de raridade em diante, isso daqui tem todos. Só que tem muita chance de vir comum também. Opa! Aí! Fala vermelha. Se vê um... Ah! Tá bom, né? Melhorou um pouquinho o que eu já usava. Esse daqui é um dos que eu gosto mais de usar, porque ele é o de lançar míssel. Vou até crocar a pintura dele. Vou crocar de chamas. Até de ovo frito ali. Que lasqueira! Tá me atropelando mesmo? Então, esse daqui seria um daqueles jogos que tem uma lógica meio que agário. Você vai pegando os negócios e quanto mais essas coroas você tiver, mais o povo vai ficar putasso contigo e vai querer te matar. Já viu? Eita! Tô nervoso o cara ali, hein? Tem também puzzles que aparecem de vez em quando, que liberam carros diferentes. Vou mostrar um daqui a pouco. Você pode liberar o carro da montanha-russa, que é aquele carro que eu tenho. Só que eu não vou conseguir por causa que eu já tenho ele. Então não dá pra você conseguir de novo um carro que você já pegou. Mas é legal tentar. Nossa! Também dá pra você causar dano nos seus inimigos trombando com eles. Que é bem legal. Consegui 12 moedas. Também tem as propagandas. Tem como você compartilhar. Os replays aqui, ó. Eu não vou compartilhar por causa que eu tô no emulador. Então não tem nem como. Tem que cumprir a minha missão aqui de quebrar o cenário. Tem que quebrar propositalmente o cenário. Caraca, meu. Para com isso. Vocês puto. Ó, peguei a arma do portal. O meu gato tá doido pra... ...causar destruição no cenário também. O meu gato tá querendo jogar também. O meu gato tá doido... O meu gato tá doido. Aqui meu poder não foi, tem uns replays, eles sugerem que a gente use os replays, isso aqui, como o replay é quadradinho, então nem compensa tanto, vai propagando ele pro jogo. O legal é que o jogo ele vai ganhar uma versão que a atualização dele vai adicionar uma forma de você encontrar seus amigos pra você jogar com eles, vai ser legal, que eu realmente espero jogar mais com a galera. Aí ó, os três mísseis. Tem que pegar acho que três poderes. Pegar poder, se livrar de poder, caramba, estão refocando. Sai de mim e teste. Nossa, tinha uma escuda dentro da escuda. Consegui oito, mais dez, vinte, mais vinte, setenta e seis. Bom, eu vou mostrar agora o... Isso daqui. Isso daqui só pra ficar legal. Pra liberar o carrinho da montanha russa, você tem que ir no deserto, no despedadeiro estreito. Esse daqui é o carrinho mais rápido que tem no jogo. Também é o mais ajeitado também. Ele é pequeno e rápido. Ele é bom pra desviar das coisas, mas é um daqueles carrinho pé no saco que tem pouca vida. Mas agora o meu tá blindado, então ele sobrevive bem mais tempo. Então tá. Pra você liberar o carrinho de corrido, você precisa de uma arma específica. Que é esse daqui. Ou... Ou aquele canhãozinho. Você tem que vir aqui no palhaço. Eu não vou conseguir, mas... Tem que vir aqui e dar um tiro. Como eu já peguei, ele não quebra mais. Mas ele quebra, sim. Quando ele quebrar, você pode... Bater nele pra... E cair lá dentro. E lá dentro você vai conseguir um... Um carrinho diferente. Você vai... Simplesmente sair da partida. Toda vez que você pega um carrinho, você sai da partida automaticamente. Toma... E tem um DC da partida. Você vai pra sua garagem. É um... São quatro carrinhos. No total que... ...quem... Um... Um carrinho que depois fica se minha... …entendendo. Daquelas... Então, ponto pra caramba, sai peste, toma, trouxa. Caraca, ninguém me segura. Nossa. Cheguei a 28, galera. Essa daqui eu vou até guardar, por causa que essa partida aqui foi boa, hein. Ele aparece assim, por causa que ele tem um pouco mais conectado aqui. E vamos tentar deslocar. Vamos ver se a gente tem sorte de galera, por causa que normalmente não tem muita não, mas... É, sabia. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. Áudio Polícia. Ganhar atualização. Ok. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Quem quiser mais vídeos desse jogo aqui, ou de outros jogos de Android, coloque aí nos comentários. É, esse jogo aqui é o Crash Car, pra Android. E, bom, ele é de graça. Ele é bem legal, vai ganhar atualização foda em breve. É, tem muitos mapas, mas vai ganhar ainda mais dois mapas. Dá pra jogar multiplayer. E também tem missão. É, tem uma missão aqui legalzinha, ó. Destruir quatro inimigos usando um canhão. Mas, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, já sabe. Dá aquela força no like, no favorito. Compartilha com a galera aí. Se vocês quiserem jogar comigo, coloquem aí nos comentários. O nick de vocês no jogo. E que nível você tá. Eu tô no nível 11. E, é isso. O Aquino falou, o Aquino vazou. E, fui! Fui! E, fui!